Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha tibiar do mês de dezembro, né, o que eu pretendo ler até o final do ano. Eu não ia fazer esse vídeo de tibiar do mês, porque eu ia fazer a tibiar da Maratona Literária de Natal, só que eu não sei se a maratona ainda vai rolar, porque a Mel talvez esteja meio doente e tal, que é quem iria organizar a maratona. Então eu resolvi fazer a tibiar agora mesmo, que eu tenha já lido alguns livrinhos aí, porque a gente já tá no dia 10, né. Então eu não queria deixar vocês sem tibiar, mas já vai se inscrevendo aí no canal, se você ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se e também ative o sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também é muito importante pra que esse vídeo seja divulgado mais pelo YouTube, que você clique em gostei ali embaixo, isso vai me ajudar muito, muito, muito. Bora então falar dessa pirinha de livros que eu tenho pra ler até o final do ano. Eu tinha separado uns livros pra ler na Maratona de Natal, então eles vão estar nessa tibiar também, e alguns livros extras, alguns outros livros que eu iria ler durante o mês. O meu primeiro livro da tibiar de dezembro foi o Nosso Último Verão, que é um livro nacional da Therese Bergman, que é Booktuber, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. Ele é um romance jovem adulto, que trata de questões bem legais, bem interessantes, tem bastante representatividade. Como não é um vídeo de leituras do mês, né, só vou falar pra vocês que eu ia ler, no caso que eu já li. Acho que isso ficou meio confuso, mas vocês entenderam, né. No vídeo de leituras do mês de dezembro, quando eu fizer ele lá em janeiro, daí eu vou falar melhor do livro pra vocês, mas já adianto que eu amei o livro das 5 estrelas e favoritei. Depois, na minha tibiar tinha também Terrível Encanto, que é o primeiro livro da série Wicked Lovely, que é uma série de fadas, e cada livro, pelo que eu entendi, tem uma protagonista diferente, se passa com personagens diferentes. E eu gostei muito disso aqui, porque se assemelha muito ao universo da Holy Black, esse universo de fadas, goblins, trolls, elfos, enfim. E eu gostei bastante da resolução daqui. Eu também vou falar mais dele no vídeo de leituras do mês, mas é um livro que eu gostei bastante. Agora sim, vamos pros livros que eu ainda vou ler durante esse mês de dezembro. Tem o Rainha do Nada, que chegou ontem, e eu estou ansiosíssimo por isso daqui. Eu já comecei a ler, ó, tem uma capa página ali. E eu já tô amando, e gente, eu tô louco pra falar com vocês sobre essa trilogia, né, já que Holy Black é a minha autora favorita, e eu já tô apaixonado por isso daqui. Tô louco pra ler, louco pra encerrar essa história, saber como que vai ser. Esse é o último livro da trilogia Povo do Ar, que é uma trilogia sobre cortes de fadas, que é uma coisa que eu amo, né, que é o mesmo estilo do livro anterior. Outro livro que tá na minha tibiar também é Teto para Dois, que foi o livro que os apoiadores do Catarse votaram pra gente ler junto, né, pra nossa próxima leitura conjunta. Então, durante o mês de dezembro, a gente vai ler esse livro. Claro, qualquer um pode ler, pode ler com a gente, enfim. E o que vai ser pros membros, além dessa votação, né, de qual livro que a gente ia ler, vai ser a live de discussão, que a gente vai fazer sobre esse livro lá no dia 3 de janeiro. Se você não faz parte do Catarse e quiser participar, eu vou sortear uma pessoa que quiser participar dessa live de discussão. Então, eu vou deixar o formulário ali embaixo pra você preencher. A pessoa sorteada, então, vai participar dessa live de discussão com a gente. E se você ainda não conhece meu projetinho do Catarse, né, convido você a conhecer. É um projetinho onde tem vários benefícios pros assinantes, benefícios extras, como receber vídeo antes da hora, ter um projetinho de leitura conjunta, receber freebies, grupinho no Telegram, enfim, várias coisas bem legais. O link pra você conhecer tá ali embaixo na descrição do vídeo. E tudo que eu sei sobre esse livro, além de que todo mundo tá amando, né, é que o protagonista aluga o apartamento dele pro momento que ele não vai tá, aluga o flat dele pros momentos do dia que ele não tá, e vai uma moça morar lá e tem um romancezinho entre eles e trata de questões, assim, mais importantes, relacionamento abusivo, coisas mais profundas, assim. Então eu tô bem curioso pra essa leitura. Além de que eu acho que ele combina muito com esse mês de dezembro, com esse mês de Natal, né, essa coisa, assim, mais quentinha no coração. Outro que eu imagino que seja muito quentinho no coração é a Graphic Novel, O Príncipe e a Costureira, que eu ganhei de presente de aniversário da Mel, maravilhosa Melina Souza. E é uma Graphic Novel, né, como eu falei, é um quadrinho. Eu não tô conseguindo esfolhar, mas é isso aí. E eu tô muito, muito ansioso pra ler esse livro. Eu espero que eu consiga ler durante esse mês. Olha só, gente, tem uma fita métrica de costureira aqui na lombada. Essa edição é toda linda, né, Darkseid sempre arrasa demais. Enfim, tô louco, louco, louco pra ler. Outro livro da minha tibiar que eu acho que combina também com esse clima natalino é o Ligações, da Rainbow Rowell. É o único livro dela que eu tenho aqui que eu não li ainda. A única coisa que eu sei sobre ele é que a protagonista faz ligações no telefone, que tem, eu acho que, na casa da mãe dela, se eu não me engano, e ela consegue falar com o esposo dela, só que o esposo dela no passado. É a única coisa que eu sei que tem um negócio meio de realismo mágico nesse livro. Eu tô bem curioso pra ler ele, apesar de que ele é meio grosso, mas ele tem só 302 páginas, então eu acho que dá pra ler ele rapidinho. A diagramação é bem tranquila, bem espaçada. E eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro desde que lançou, assim. E eu não sei porque que eu enrolei tanto, mas acho que vem aí, né? Por fim, pra encerrar o ano, um livro fininho, e com uma diagramação, assim, bem boa também, é o Com Amor Creekwood, que se passa no universo do Simon, né? No Simonverse, do Simon lá, Simon versus Agendomo Sapiens, ou Com Amor Simon agora, que é o novo título, que tem também o I Se Fosse a Gente, o Lia Fora de Sintonia, os 27 Crushes de Molly, enfim. Eu tô louco pra ler esse livro, eu acho que vai ser um livro bem amorzinho também, super a ver com o Natal, e, gente, ele é muito pequeno. Sério, é muito pequenininho esse livro. Esse eu tenho certeza que eu consigo cumprir da TBA. E pra ficar por dentro do andamento dessas leituras, eu peço que vocês me sigam lá no meu Instagram e no meu Twitter, que são arrobaluckfichels. Tô sempre conversando com vocês por lá, postando as novidades aqui do canal, atualizando vocês das minhas leituras, da vida pessoal, enfim. Não esqueçam de me seguir por lá, é tudo arrobaluckfichels. E lembrando mais uma vez que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, clica no botão inscreva-se ali embaixo, ative o sininho, e também pra que o YouTube divulgue mais esse vídeo, pra que ele seja recomendado pra mais pessoas. Não esqueça de clicar em gostei ali embaixo. Também compartilhe ele com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. E dê uma olhada no meu projetinho do Catarse, que tá ali embaixo na descrição. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!